Olá! A nossa receita de hoje vai ser com a chefe Léo Oliveira. Ela que é youtuber, tem um canal que tá fazendo o maior sucesso, né chefe? Tá bombando lá. Conta um pouquinho desse canal pra gente, você dá aula online. Então, lá é uma escola de confeitaria, mas tem muitos cursos de graça mesmo. Então você pode entrar no canal, se inscreve no canal e já começa a participar desse curso. O canal é chefe Léo Oliveira mesmo? Tá bombando, estamos chegando a 500 mil, né, seguidores. Parabéns, é muito bom, isso é muito importante, tá bom? Espero vocês lá. E aí hoje você deu uma pausinha da gravação pra ensinar uma receita especialmente pra gente aqui na Rede Vida. Isso, nós vamos fazer uma torta portuguesa. Você disse que é muito fácil. Não facílimo de fazer, não tem como não fazer, pessoal. Então vou trabalhar aqui que é muito fácil. Então vamos lá, a gente já está com os ingredientes separados aqui, anote aí o que você vai precisar. Os ingredientes para a massa da torta portuguesa são Meio litro de leite Duas xícaras de farinha de trigo Quatro ovos Uma xícara de óleo Uma colher de sopa de fermento Cinquenta gramas de queijo ralado Cem gramas de requeijão cremoso Para o recheio e decoração Duzentas gramas de presunto Trezentos e cinquenta gramas de mussarela Uma lata de seleta de legumes Cem gramas de azeitonas picadas Duzentas gramas de requeijão na bisnaga E orégano a gosto Chefe Léo, como que a gente começa a preparar essa torta? Olha que fácil Então a gente vai colocar tudo no liquidificador Porém, sempre começando pelos líquidos primeiro, tá bom? Então eu vou colocar aqui ó, ovos Tudo que é da massa, né? Todos os ingredientes da massa Isso, da massa, tá? Ovos O óleo Ok Agora o leite Já vamos colocar aqui também É tudo muito tranquilo Não tem... É só a bagunça, né? Que a gente faz Não tem problema nenhum O queijo Mas é pouquinho É só uma mocinha Não, mas é que eu sou bagunceira, sabe? Eu vou fazer as coisas É É, eu vou fazendo as coisas e eu vou bagunçando Aqui nós temos aquele requeijão mais firminho Eu não costumo colocar aquele requeijão mole Senão fica muito molinho, tá bom? Dá diferença na textura da massa Dá diferença Eu vou bater um pouquinho Conforme eu tô batendo Aí eu já abro e vou acrescentando então ó A farinha junto com o fermento Tá Tá bom? Os pós Isso, os pós vai por último E a gente vai colocando sempre no centro Essa é a massa E agora? Como que a gente faz? Vamos deixar ela de ladinho? Vamos preparar o recheio? Vamos Então ó, o queijo Que é o queijo mussarela Eu vou colocar quase tudo Eu deixo um pouquinho Porque depois eu termino Na parte de cima Que a gente precisa Pra ficar bonito Isso, pra ficar bonito O restante é tudo Tá? Só misturar Misturou Né? Tranquilo Menos o orégano Que o orégano é sempre assim A gente fala de queber Né? Um quanto baixo Ou né? Um pouquinho lá A gosto Tá? Pronto Misturando aqui Então o que que ficou Para o final? Ficou o restante Da mussarela O orégano E a bisnaguinha De requeijão Tá? Esse vai ficar pro final O final mesmo Essa travessa de vidro Pode ser uma forma de bolo Tá bom? Não tem nesse Não tem problema A única coisa que eu peço É pra untar um pouquinho Quem não tem um desmoldante Como eu passei desmoldante Pode untar com o que? Uma margarina Uma gordura vegetal Tá bom? Com o que tiver em casa Isso Metade da Do nosso Da nossa massinha Vai embaixo E a outra metade em cima Tá? Então vamos lá Colocar metade Então aqui ó A gente já espalha E coloca todo o recheio Então vamos lá Você vai fazer em casa? Com certeza Eu adoro essas receitas Que eu aprendo E depois reproduzo tudo E que é fácil Não é? É super fácil Essas são melhores ainda Porque não tem como dar errado Não Não tem como dar errado Depois é forno Inclusive o forno 200 graus Tá? Mais ou menos Aí 45 minutos Vai depender De cada forno Agora aqui Vamos lá Joga o restante Por cima Agora aqui ó Colocar por cima Cobrimos tudo com a massa Isso Agora a gente cobre aqui ó O orégano O orégano Por último Então a gente vem aqui ó Trabalhando ó Da seguinte forma Vamos lá Agora sim Vem o orégano Por último Pra finalizar Pra finalizar Porque o orégano Sempre esfregando Na ponta dos dedos Pra poder né Liberar o aroma dele Tá? E ela cresce Viu? Pronto Agora forno Você falou 200 graus Forno 200 graus Mais ou menos 45 minutos Não dá pra precisar Certinho Eu vou me despedir Porque eu quero experimentar Essa torta agora Tá? Obrigada Léo Imagina Obrigado eu Obrigada Até uma próxima Tchau pessoal Tchau pessoal